Nós fomos até Menindoce conversar com a jovem Nayana Peron. Ela tem 22 anos e há pouco mais de dois meses ela viu suas redes sociais crescerem de uma forma inesperada e abrangendo quase 20 milhões de contas só no Instagram. Ela também conseguiu um engajamento gigante no Facebook e no TikTok e ela então conversou com a gente, nos recebeu lá na comunidade do Pinhalzinho e contou como está sendo essa novidade na sua vida. Há 15 anos a Copersalete vem contribuindo para o crescimento da nossa região e fortalecendo a atividade leiteira. Nossa loja agropecuária oferece uma linha completa de medicamentos e produtos específicos para atividade leiteira garantindo que você encontre tudo o que precisa em um só lugar. Além disso, contamos com uma ampla assistência técnica e veterinária sempre pronta para atender as suas necessidades e proporcionar o melhor cuidado para o seu rebanho. Venha conhecer e fazer parte dessa família que valoriza e apoia o produtor rural. Juntos podemos ir mais longe. Copersalete. Crescendo com você e para você. O Agricultura RW dessa semana esteve em Pinhalzinho, Mirindoce, visitando a propriedade rural onde vive Nayana Peron. Ela que nas últimas semanas ganhou destaque na internet através do seu conteúdo sobre a vida no agro. Ela é social mídia, trabalha com propaganda digital. Nos últimos dois meses viu seus vídeos ganharem a internet com a marca de quase 20 milhões de contas alcançadas. A ideia foi uma estratégia, porque como eu sou social mídia, eu precisava de clientes. Aí eu trabalhava fora, mas não me identifiquei com aquilo. Sempre trabalhei no ramo do... na roça, sempre ajudando meus pais, e eu precisava de clientes. Então eu pensei, o que eu poderia estar trazendo para eu conseguir mais clientes? Então, do nada, me veio e daí eu cheguei para a minha mãe. Mãe, eu vou começar a gravar vídeo. E antes eu já fazia coisas para o TikTok, sabe? Tipo dança e coisa, mas não é aquilo lá, não é o meu rão. Então do nada eu cheguei para a mãe. Mãe, eu vou gravar vídeo. E dentro de, sei lá, de uma semana, 15 dias, os vídeos começaram a ter um alcance bom, que eu percebi, né? Então, estamos aí. Faz praticamente dois meses e está dando certo, aparentemente, né? Não sei, daqui a pouco às vezes para, porque tudo depende do algoritmo do Instagram, o dia está bom, o dia está ruim. Mas, aparentemente, está indo muito bem, tem bastante gente me procurando. Está dando certo. Nayana fala com orgulho de sua rotina, que é o dia a dia, desde pequena, no lugar onde nasceu. É, é que na verdade, a gente fica com... Eu digo por mim, né? Tu pensa roça, vaca, tu pensa a bosta. E é um lugar sujo. E fedorento, quem não é acostumado, tu estranha. E eu, quando eu comecei a gravar, eu fiquei meio assim, meu Deus. Porque uma vez eu já fazia vídeo para o YouTube. E eu fui muito julgada na escola. A gente era mais novo e eu fiquei, acho que eu fiquei com aquilo na cabeça. E daí, como era sujo, eu pensei, meu Deus, será que eu devo postar? Será que vai ter crítica? Mas o negócio é fazer e seja o que Deus quiser. Seus vídeos já têm gerado frutos através de parcerias para a divulgação em redes sociais. Então, até ontem foi bom porque veio uma empresa atrás de mim. E, assim, é gratificante pelo fato de eles terem vindo atrás, eles querem fazer uma parceria. E eu poder ajudar meu pai com essa parceria. É, eu não sei se eu posso até falar, mas é... Eles vão adubar todas as arrozeiras do meu pai, a parte de milho, só para mim estar divulgando o trabalho deles. E, se você for pagar, é caro. Por exemplo, o nosso milho. O nosso milho, meu pai já plantou e foi 10 mil para o saco. Não tem, né, como retornar. E eu, com esse meu trabalho, me trazendo cliente, que eu estou tendo muito orçamento para mandar, fechando o cliente, está me ajudando muito no meu negócio. E acaba ajudando meu pai, minha mãe. Bastante gente vai me mandar coisa, já recebi. Às vezes, eu não acabei não mostrando ainda, mas já estou ganhando bastante coisa. E está começando a dar retorno, uma coisa que eu comecei na bobeira. Nayana também conta como é a participação dos seus pais e o incentivo dado por eles. Na verdade, não é que eles aparecem tanto, né? Eu tento pegar de relampeio, assim, de vez em quando. Porque, por exemplo, o meu pai deu certo que foi lá, gravamos um videozinho, mas, tipo, ele não gosta de aparecer tanto, né? Mas estamos até pensando em fazer outro videozinho aí, teve bastante alcance. A mãe aparece também, mas é bem de boa, assim, sabe? Eles aceitam. No começo ficaram meio assim, né? Mas aceitaram bem de boa, sim, apoiaram bem tranquilo. Ela explica que é muito natural a produção dos vídeos, já que são feitos em meio à rotina que ela sempre viveu. É, como eu sempre disse, desde que eu nasci, eu estou no meio das vacas. Apenas não postava, né? Pelo fato de ter aquele receio, aquela vergonha, né? Mas sempre ajudei o pai e a mãe no leite. É como eu sempre falo, de manhã eu sempre fico nos meus negócios social mídia, mas de tarde eu sempre ajudo o pai e a mãe. Tanto que o pai está na arroizeira e daí eu vou lá auxiliar a mãe, porque é uma peleia, né? Só quem está nesse ramo para entender o que realmente eu estou falando. Mas é assim, sempre, final de semana também ajudo. E é aquela coisa, né? Quando um quer sair, o outro tem que ficar, né? Sempre assim. Maiana também fala sobre a expectativa de futuro em meio às redes sociais. Cara, eu não sei. É que eu tenho medo que, até pelo fato de, às vezes, a gente criar a expectativa, do nada, pare e dê errado. Só que é possível que isso também acontece, né? Exato. O algoritmo trava e não entrega mais o teu conteúdo. Porque tu depende de entregar, o pessoal compartilhar, curtir, engajar. É isso que faz alcançar mais pessoas, trazer mais seguidor. Mas eu espero que, se crescer, que ótimo, né? Sempre poder estar ajudando. Mesma coisa, o pessoal aqui, que mora por aqui, eu sempre tento ajudar. Eu penso assim, ó, uma mão de via dupla. Se me ajuda, eu ajudo também. Bom, e fico à disposição, caso queiram para parceria, divulgações, meu serviço de social mídia. E fico à disposição.